As nossas análises, nós fazemos análises semanais e nessas análises a gente já tem visto a diminuição considerável no número de internações em pessoas com mais de 60 anos. Inclusive no pico da segunda onda, quando a gente estava com aumento crescente de casos de internações, nós vimos que essa faixa etária foi na conta mão. Então, enquanto menores de 60 anos aumentava, os maiores de 60 diminuíam e justamente o grupo que já tinha recebido duas doses da vacina. Então, isso mostra que já é o reflexo da vacina o número de idosos internados? Com certeza, Moares. Isso já mostra a efetividade que já tinha sido apresentada nos estudos de fase 3 das vacinas utilizadas hoje. Agora, tem um detalhe. Ontem, inclusive, o secretário de Saúde de Goiânia, doutor Durval, me falou o seguinte, que apesar de estar caindo o número de pessoas internadas da UTI ou ocupando leitos, o tempo de internação tem aumentado. Ou seja, as pessoas estão ficando, os jovens, os mais jovens, estão ficando mais tempo no hospital. Isso é uma leitura do Estado ou só do município de Goiânia? Ainda no Estado, nas últimas análises, a gente não conseguiu enxergar isso de uma forma geral. Aumento de tempo de internação. Mas a gente sabe que é algo que pode acontecer, sim, porque pessoas mais jovens tendem a ser mais resistentes, vamos dizer assim. Então, elas acabam ficando mais... têm uma chance de ficar mais tempo hospitalizadas. Então, e lembrando um ponto importante, Moares, que essas pessoas menores de 60 anos, eu falo que quem já tomou duas doses precisa tomar cuidado ainda assim, mantendo o uso de máscara e distanciamento. Quem não tomou dose, esse cuidado deve estar redobrado. Porque ele tem chance, sim, de ir hospitalizado. Então, à medida que, a partir do momento que eu começo a vacinar um certo grupo etário, há um deslocamento de casos graves para outro grupo até que esse também seja vacinado. Ou seja, o fato de estar caindo o número de pessoas internadas com mais de 60 anos, que já seria reflexo da vacina, não significa que a gente tem que baixar a guarda, até porque tem uma galera aí de 44, 49, que começou agora para baixo, que essa turma não foi vacinada ainda, né, Flúvia? Exatamente, está começando agora, né? A maioria dos municípios do estado de Goiás estão aí na faixa etária entre 40 e 46 anos. Então, recebendo a primeira dose, exceto a Janssen, as demais vacinas são necessárias duas doses para ter a proteção máxima. Então, a gente espera que no futuro próximo, essa faixa etária também a gente veja caindo gradativamente. Então, a partir do momento que eu vou vacinando completamente, né, a uma faixa etária, há um deslocamento de casos para outras até que a gente tenha uma redução na população geral. Bom, então isso, fico alerta, gente. Mesmo quem já tomou a vacina precisa continuar tomando as medidas, máscara, álcool gel e tudo mais, né, Flúvia? Exatamente. Primeiro que nenhuma vacina é 100%, ou mais. Então, as pessoas precisam ter consciência disso. Mas, a gente sabe que, por uma população vacinada, a proteção é muito maior, a chance de hospitalização é menor. Então, considerando que não é 100%, e mesmo quem tomou duas doses, ele pode se contaminar e ele também pode transmitir, devido à transmissão que está acontecendo, as medidas precisam ser seguidas. Tanto para quem já tomou duas doses, quanto para quem não tomou nenhuma dose ainda. Agora, como é que ficou a situação das grávidas, Flúvia, que tomaram a primeira dose, né, da AstraZeneca e depois foi anunciado aí a suspensão? Como é que fica a situação dessas grávidas? Bom, na verdade, aqui em Goiás, as gestantes com ou sem comorbidade, elas estão sendo imunizadas com dois tipos de vacina, né, que são vacinas que a gente fala, vacinas que não usam o vetor viral, que é tanto a Pfizer quanto a Coronavac. Então, no estado de Goiás, já existe uma deliberação e uma nota técnica, deixando bem claro que gestantes com e sem comorbidade podem receber vacina ou Pfizer ou Coronavac. O Flúvia, uma outra situação que a gente tem visto na internet, né, a gente não sabe até que ponto vocês estão investigando isso ou não, até que ponto isso é possível, né, porque dá a impressão que tem pessoas conseguindo tentar, conseguindo burlar o sistema. Pessoas tomando três doses de vacina. Como é que vocês estão lidando com isso e qual o risco disso para a população? Olha, Luaris, a gente tem feito um trabalho, eu falo assim, um trabalho sobre um ano mesmo. Por quê? Porque são milhares de doses entrando o tempo todo e a gente monitorando. Então, quando a gente monitora, a gente busca, por exemplo, no banco, quantas pessoas têm mais de duas doses. E aí a gente vai filtrando. Então, nós chegamos ao número hoje, né, de possível falha mesmo, de cerca de 1.770 pessoas que tomaram mais de duas doses em datas diferentes. Por quê? Quando a gente olha no sistema, Luaris, pessoas que têm três doses, mas todas no mesmo dia, com certeza aquilo ali é falha no registro. Então, registrou três vezes consecutivas no mesmo dia. Agora, quando a gente olha pessoas que têm mais de duas doses e que recebeu doses em datas diferentes, de laboratórios diferentes, aí o nosso alerta fica aceso. Então, nesse caso, a gente encaminha aos municípios, caso ele não tenha identificado ainda, para que ele proceda à investigação. Então, nós temos que investigar se realmente essa pessoa tomou três doses ou se foi um erro também de registro. Então, isso os municípios já têm feito, né, alguns casos já foram corrigidos, já foram sanados. E a gente está aguardando, né, o relatório e a correção dessas investigações pelos municípios. Mas o que acontece, por exemplo, é claro que a gente sabe que a pessoa que toma três doses, além de estar tomando uma medida sem respaldo científico, por enquanto, né, ainda é a pessoa que é egoísta ao extremo de tomar a dose de alguém que poderia estar sendo vacinado. Que medida, já tem punição, o que acontece com as pessoas que ficarem comprovados aí que elas tomaram três doses ao invés de duas ou uma, no caso da Janssen? Olha, a gente tem primeiro uma preocupação em relação à pessoa, porque a gente não, como não há estudos ainda, né, com esse tanto de doses de laboratórios diferentes, a gente não sabe como, como é que a proteção vai se dar nessa pessoa. E uma outra questão que é uma questão legal, né, e moral, inclusive, porque essa pessoa está tirando a oportunidade de outra que não tomou nenhuma dose ainda e que vai ficar sem essa dose porque tem pessoas usando, né, de má-fé e tomando mais doses do que o necessário, do que o que está recomendado. Então, eu acho que é uma questão não só legal, mas uma questão moral também que precisa ser vista. E se a gente vai encaminhar casos, se confirme pelos municípios, pessoas que receberam três doses, vamos encaminhar para o Ministério Público para proceder com as providências, para ver as questões legais, né, e como é que isso pode ser trabalhado judicialmente. Quero agradecer a Flúvia e lembrando, né, quem faz isso, como a Flúvia falou, além de ser um criminoso, é uma pessoa que não tem o mínimo de empatia, porque tem tanta gente na fila de espera e a pessoa vai tomar três doses. Ninguém sabe o que essas três doses de laboratórios diferentes podem acontecer no nosso organismo, até porque tudo é novo nessa pandemia. Flúvia, muito obrigado, boa tarde para você.